E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo. Bom pessoal, a Rockstar adicionou aí um novo modo adversário e duas customizações de carros que você pode fazer aqui na BN, né? Só os Long Riders que era possível. Agora dois novos carros você vai poder customizar aqui, que é o Banshee e o Sultan. O Sultan já tá no canal, se você não viu, dá uma olhada. E a gente vai customizar aqui o Banshee, mano. O Sultan ficou foda. Eu deixei ele ali no estilo Underground, Need for Speed Underground, bem louco. E dá pra você deixar ele no estilo Rally. E eu vou customizar aqui o Banshee. Vamos ver o que tem pra ele aqui. Ó, já vai deixar ele boladaço. Caralho! Vamos lá galera, eu vou mais rápido aqui. Não vou ficar muito de enrolação, apesar que tá meio lagado, velho, aqui no PC. Tô gravando no PC. Tá 60 frames, maluco. Vamos ver os para-shocks. Já vou por último, já vou por último, maluco. Vamos por último. Olha aí, o negócio vai ficar monstro, você vai ver. Motor, bloco do motor. Olha lá, maluco, que insano. Vou colocar tudo no último aqui. É... Barra ali, proteção, né? Sei lá. Deixa eu ver isso. Colocar aqui. Vamos deixar o bicho bolado. Vamos ver os escapamentos. Viradinho. Top. Boa. Explosivo não. Isso aqui é o que? Ah, de carbono. Vamos botar de carbono. Vamos ver qual pintura que tem pra ele aqui. Nossa, mano. O capô é muito grande, velho. Vou colocar um fodinho aqui, ó. Vou botar esse aqui, maluco. Cozina. Não queria nem atentar pra isso aqui, mas... Vamos colocar. Interior. Vamos mexer aqui no interior. Os bonequitos. Vou colocar o que é um aqui. Painel. Vamos botar o último. Portas. Portas. Vamos colocar aqui essa última. É os bancos. Esportivo, né? Vou colocar esse aqui. É... Volantinho. Vou colocar o último. Deve ser igual ao do sultã. Beleza. Bancos. Já mexi, né? Cor das luzes. Deixa ele aqui branco, maluco. Pelo menos quando eu for pintar lá, não vai... Ser tão na dúvida, né? Vamos lá. Aqui. Passei. Não. Botei verde. Branco. Cadê o branco? Não tô... Não tá dando muito destaque. Cadê? Aqui. Vai, vai, vai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou não. Já coloquei tudo. Luzes. Vou colocar isso aqui. Cara, espero que tenha mais carros, maluco. Não vou colocar o neon ainda. A cor, né? A estampa. Espero que tenha mais veículos aí. Ó, umas deixa o carro no estilo de corrida. Certo? Duas aqui, ó. E outras deixa o carro no estilo tuning. Então eu vou deixar o carro no estilo de corrida não, galera. Não é o meu objetivo. Com dois tons de preto. Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar essa aqui. Bora. É... Placas. Não vou mexer nisso. Pintura. Agora vamos mexer aqui na pintura. Que pintura é um troço... Um troço difícil, maluco. Vou colocar aqui uma cor que destaca o... A lateralzinha ali. Deixa eu ver... Ó, esse azul tá top, hein? Hum... Difícil, mano. Difícil. Vou colocar isso aqui, moleque. Foda-se. Secundária. Deixa eu ver aqui o que muda. Ah, muda ali o meio. Vamos colocar branco, então. Nossa, coloquei prata. Interior. Não tá mudando nada. Pelo menos eu não tô vindo. Teto. Ó. Não, não vou deixar assim, galera. Não curto... Esse estilo de carro... Daquele jeito ali. Não. Vou colocar isso aqui, que senão vai tirar tudo. Spoiler. Deve ter um spoiler monstro. Opa. Esse aqui, maluco. Esse aqui. Expensão. Boa. Hum... Nossa, dá pra mexer na traseira do carro. Olha aí. Caraca, moleque. Colocar isso aqui. Colocar isso aqui. Transmissão. Turbo. Rodas. As rodas estão aqui, ó. Original do Benny. A gente pode colocar... É essa. Por que não? Por que não? Dá pra... Dá pra pintar essas rodas, né? Olha lá. Vou ver se eu consigo pintá-la de azul. Um azul bem... Clarinho, cara. Olha, moleque. Um preto, um preto. Vamos lá, de preto. Vamos de preto. Pestado. De preto aqui. Aí. Boa. Pra combinar com... Com as bordazinhas ali. Então, vou mexer nisso. Os vidros aqui eu vou deixar escurão. Galera, se liga nisso aqui. Se liga. Se liga. Se liga. Ó, tem uma coisa que eu quero tirar aqui. Que é isso aqui, ó. Aí. Galera, olha a customização. Que louco. Ó, vamos dar aquela focada aqui, ó. Olha aí. Mano. Demais, maluco. Demais, demais. Gostei. Gostei. Vale o seu like. Vale o seu favorito. Porque tá demais, galera. Vamos sair aqui com ele. Vamos sair. Acho que é só isso mesmo. Olha só. Nossa, moleque. Que foda. Que foda. Que foda, mano. Demais, galera. Demais. Eu gostei. O que vocês acharam? Então. Vamos ver o barulho. Ó o barulho, cara. O barulho que tá demais, mano. Ó. Ó. Galera. Vamos ver aqui a parte de dentro. Mano. Tá incrível, cara. Ficou demais. Ficou sensacional. Duas novas customizações. Que ficou... Foda, na minha opinião. Muito foda. Muito foda mesmo. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curte aí o seu jogo. Que tá demais, moleque. É... Se gostou, já sabe. Clique em gostei. Adições favoritas. Compartilha aí pra ajudar na divulgação. Obrigado por assistir. Eu vou finalizar aqui, ó. Não tem suspensão. Aí eu... Ah, eu vou abrir também o motor aqui. Pra gente ver. Dá uma olhadinha aqui no... No motor. Olha aí. Abrimos tudo. Olha só como é que tá. Não abre a traseira, hein. Olha só como é que tá. Mano... Você é louco, Cachoeira. Ficou demais esse carro, velho. Puta que me pariu, hein. Tá sensacional, galera. Tá sensacional. Então, isso aí. Eu vou ficando por aqui. Likezinho aí. Que tá... Demais. Deixa eu fechar as portas aqui. Tá demais. Tá demais. Ficou... Simplesmente... Insano, mano. Ainda bem que os caras... Fizeram isso daí. Porque... Tá demais. Fui!